CNBS 5410 é a bíblia do eletricista profissional no Brasil e a gente tá careca de saber, né? Nós sabemos também que é nessa norma que encontramos todas as orientações necessárias para garantir a segurança das pessoas, para prevenir os acidentes e garantir também um bom funcionamento das instalações elétricas em baixa tensão, né não? Só que hoje, meu querido, a história é um pouquinho diferente. Hoje eu vou contar pra vocês sobre duas situações em que eu usei a norma ao meu favor e com isso eu acabei adequando ela à minha necessidade. E ó, não é história de pescador. Bora pra aula. Então, vamos lá. Antes de sair executando qualquer obra, a gente precisa primeiro fazer um projeto elétrico da instalação, né? Se for algo muito pequeno, pelo menos um croquis elétrico é bom a gente fazer pra ter uma noção do que vai ser feito ali, vai ser executado. E a primeira vez que eu precisei adaptar a norma foi alguns anos atrás. Já nessa pegada, eu tava fazendo aí o projeto elétrico de uma residência, quando eu me deparei com isso aqui. Entre duas arandelas existia um vão. Este vão era a saída da cozinha para o quintal da casa. Mas, André, o que que isso tem a ver? Tem o seguinte, meu querido. O item 6211.17 da norma cita que em cada trecho de tubulação delimitado, de um lado e de outro, por uma caixa ou extremidade linha, qualquer que seja essa combinação, seja ela caixa a caixa, caixa a extremidade ou extremidade a extremidade, pode ser instalada no máximo três curvas de 90 graus ou o seu equivalente até no máximo 270 graus. Resumindo, meu querido, não podemos ter mais de três curvas entre caixas. E aí, você sabia dessa informação, projetista? Hum? Comenta aí pra mim. Bom, sendo assim, se repararmos novamente no desenho, teríamos quatro curvas. E aí o que que eu fiz pra adequar a norma à minha necessidade? Eu instalei uma outra arandela sobre o basculante aí do banheiro, recuada naquele vão. Assim, entre as duas arandelas, agora nós teríamos apenas duas curvas. Sou um gênio, não. Mas André, e se não fosse possível instalar outra arandela no local, como que você iria fazer? Aí, nesse caso, meu querido, teria que aumentar o diâmetro do eletroduto de 3,4 pra 1 polegada, conforme uma nota que diz, ó, quando não for possível evitar a passagem da linha por locais que impeçam, por algum motivo, a colocação de caixa intermediária, o comprimento do trecho contínuo, ele pode ser aumentado desde que seja utilizado um eletroduto de tamanho nominal imediatamente superior. Então, nesse caso, é preciso você avaliar o que considera melhor. Eu precisava de um ponto de iluminação naquele corredor, né? Então, o new útil é agradável, né? O bom é que isso foi na fase de projeto, né? Como o papel aceita tudo, deu pra corrigir e evitar problema futuro. A propósito sobre o projeto elétrico, estamos abrindo uma condição especial aí pra você que deseja entrar no curso de Viver de Projetos Elétricos da Engenhal, que com certeza você já ouviu falar dele, né? E lá você aprende a projetar e assim conseguir receber salário de engenheiro, mesmo sem ter um diploma ainda na área. Então, clica no card que tá aparecendo e saiba mais sobre essa informação, tá? Só que, ó, não paramos por aqui. Teve também uma outra situação em que eu consegui adequar a norma à minha necessidade, só que aí já foi na obra. Eu fui chamado pra continuar um serviço que o eletricista anterior abandonou, e aí você já sabe dos BO que aparece, né? Nesse caso, o cliente já havia comprado o cabo de alimentação entre o padrão de entrada e o QDC. E essa alimentação seria feita enterrada, só que o cabo que o cliente havia comprado era de 750 volts, né? Ao invés de ter comprado com a isolação de 0,61KV, que é o que a gente chama de Sintenax. E esse, sim, é pra rede subterrânea. E como não tinha como trocar o cabo, porque a loja já tinha cortado e não aceita a devolução de cabo cortado, o que eu fiz pra adequar a norma a essa instalação, a necessidade dele aproveitar o cabo? Como a distância entre o quadro de medição e o QDC era em torno de 35 metros, seria necessário fazer a instalação de uma caixa no piso. Só que ao invés de eu usar uma caixa de inspeção de passagem subterrânea, eu instalei uma caixa de passagem a 30 centímetros do chão em uma parede que tinha na varanda, e dessa caixa na parede eu levei a infraestrutura até o QDC. Sou um gênio duplo, não? Mas por que eu fiz dessa maneira? Existe uma nota no item 621161 das 5410 que cita o seguinte, admite-se o uso de condutores isolados, no caso que é o PVC, em eletroduto enterrado, se no trecho enterrado não houver nenhuma caixa de passagem e ou derivação enterrada, e se for garantida a estanquiedade do eletroduto. Como as caixas estão distantes do solo, a estanquiedade está garantida, não sendo necessário então usar o cabo de 0,6 1KV, o cabo Centenax. Deu pra usar o cabo 750 volts, e é bom que você saiba que isso é um tipo de situação que você pode se deparar, tá? Lembrando, turma, a NBS 5410 é uma norma técnica elaborada para ser aplicada de forma geral e as diversas situações, tá? Portanto, para personalizar a sua implementação para atender as suas necessidades, é importante que você saiba desses pequenos detalhes, principalmente quando você vai elaborar um projeto elétrico, tá? Por esse motivo, diariamente, eu venho aqui passar algumas manhas que eu fui pegando ao longo da minha carreira para vocês. Afinal, gente, estou quase comemorando 20 anos de carreira, acredita? É bravo, desde quando eu comecei lá como ajudante. E para provar que eu estou aqui para somar no seu conhecimento, eu estou deixando aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo um e-book da minha autoria mesmo, que tem 10 passos para elaborar um projeto elétrico do zero. Esse e-book é baseado no meu método, que é o quarteto elétrico, e eu tenho certeza que essa mini apostila fará a diferença para você. Então não perca essa oportunidade para você começar a projetar do jeito certo e conseguir terminar o projeto à prova de erros aí não, tá? Clica no link e baixe gratuitamente o nosso e-book. Agora eu quero saber de você. Você sabia de alguma dessas dicas que eu mostrei hoje? Você alguma vez, você fez a norma se adequar à sua necessidade? Eu quero saber, hein? Comenta aqui embaixo aqui. Quem sabe vira um novo vídeo aqui com mais dicas, tá bom? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aí com os seus amigos para que eles também conheçam mais dicas de ouro, como a gente mostrou hoje, tá bom? Ao lado tem mais duas sugestões de vídeos para você continuar maratando o nosso canal. Grande abraço, meu querido. Nos vemos em breve. Tchau, obrigado.